Disposições transitórias. A norma passou a dispor que impropriedades e irregularidades detectadas nas contas relativas aos anos anteriores a 2015 sejam analisadas de acordo com as regras vigentes naquele exercício, ou seja, anteriores a 2015 aplica-se a resolução TSE nº 21.841, de 2004. Relativas ao exercício de 2015, aplicam-se as regras da resolução 23.432, de 2014. E em relação às contas relativas aos exercícios de 2016 e seguintes, aí sim aplicam-se as disposições da nova resolução, a resolução 23.464, porque as regras de arrecadação e aplicação de recursos terão sido estabelecidas de forma diferente por estas normas para estes exercícios. Passou-se a prever também que eventuais alterações na norma vigente relativas à análise de irregularidades ou impropriedades sejam aplicadas somente no exercício seguinte ao da deliberação pelo TSE, a não ser que o próprio TSE disponha em sentido contrário.